Olha que boa notícia, o ator Kaique Brito não está mais sedado, já respira sem ajuda de aparelhos. Segundo o último boletim médico, o ator, que tem uma longa jornada de recuperação pela frente ainda, melhorou, mas necessita de cuidados na unidade de terapia intensiva nesse hospital do Rio de Janeiro. Kaique se recupera do atropelamento, você se lembra, 2 de setembro, ele sofreu um politraumatismo e também um traumatismo crâniano. As investigações da polícia mostraram que o motorista que atropelou o ator não tinha ingerido álcool e prestou todo o apoio logo depois do acidente.